Boa noite família do pedal, eu sou o Marconi Oliveira, vamos para mais um vídeo. Comprei um guidão da Monaco, oh Monaco, quem é o Monaco? Pessoal é o seguinte, agora é sério né, o guidão que eu comprei está dando todo aquele conforto, tudo aquilo que você espera e mais um pouco. Meu rendimento melhorou, por incrível que pareça, eu estou satisfeito com o guidão. Eu tinha um guidão aí mais ou menos de ferro, não era muito bom, era original e por fim acabei resolvendo trocar, demorou hein, mais de dois anos para trocar o guidão. Mas por esse aqui foi a coisa maravilhosa que fiz, né? Então, esse guidão é da marca Monaco, não estou ganhando caixa nenhum da Monaco, é por causa da satisfação que esse guidão está aí proporcionando para mim, tá certo pessoal? Eu vou mostrar para vocês, ele tem 700 milímetros de comprimento, opa, desculpa pessoal, por esse movimento brusco da câmera e 25.4 se eu não estiver enganado de diâmetro. É um guidão bonito, tem um designer bonito e ficou certinho para minha bike, ficou maravilhosinho para minha bike, eu adorei, né, amei. Então, eu não tenho nada a dizer que mal desse guidão, claro que não, só coisas boas, tá pessoal? Então, quem quiser comprar um guidão, encontrar em algum lugar, está a fim de trocar o seu antigo e tudo mais, e encontrou essa marca, eu acho que vocês podem investir nela, vocês vão ficar tão satisfeitos como eu também estou com esse guidão. Estou aqui numa ciclofaixa, aqui da cidade de São Bernardo do Campo, da Avenida Kennedy, com minha bike, passeando na ciclofaixa, na Avenida Kennedy Marconi, mais ou menos isso, porque eu também estou trabalhando também, né, aproveitando tudo isso, tá pessoal? E esse guidão, é, para quem gosta de passear em parques e ciclofaixa, vocês podem ficar tranquilos, é o guidão corretíssimo para a sua bike, tá pessoal? Então, não tenha dúvida, é excelente guidão e bonito também, né, e bonito, né? Então, vocês, eu acredito que vocês vão ficar tão contentes quanto eu, né? É isso pessoal, muito obrigado pela atenção, não esqueça de dar um like e se inscrever no vídeo, no canal, dá aquela força para nós. Muito obrigado pessoal, até mais, para o próximo vídeo.